Como vai você? Eu sou o pastor Gleiton da Igreja Viver de Deus E na palavra do Senhor, no livro de Zacarias, capítulo 8, verso 12, diz o seguinte Porque a semente prosperará, a vida dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade E os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto Há aqui na palavra do Senhor, através do profeta Zacarias Que a terra que nós estamos é uma terra próspera É uma terra onde o Senhor abençoou Nós estamos vivendo muito difícil Muitas pessoas estão dizendo que o país está em recessão Que o país está em crise Estamos passando por dificuldade Eu quero que você olhe a palavra e veja que existe uma palavra de Deus sobre nós Que é a terra que nós estamos, é uma terra próspera É uma terra abençoada Creia nessa palavra Não fique e não deixe com que sua mente ande por estes pensamentos negativos A palavra do Senhor te garante um tempo muito Mas um tempo muito de novidade Ainda que para muitos possa ser assim Para aquele que crê, vai ser como a palavra disse E a palavra está dizendo Nós estamos em um tempo onde a terra prosperará E há uma palavra de prosperidade para a sua vida no ano de 2015 Este ano é um ano de prosperidade Creia nessa palavra A igreja viver de Deus Nós estamos aqui esperando a sua visita E eu sei que nós vamos prosperar cada vez mais com o Senhor Olá, sou o pastor Marcelo da Igreja Viver de Deus Você viu aí uma mensagem deixada pelo pastor Gleitos E eu também faço um convite para que você possa estar conosco na Igreja Viver de Deus Nos acompanhe também nas redes sociais No Facebook e no Instagram Que Deus abençoe a sua vida Nos acompanhe também nas redes sociais E aí itas